O jogo já acabou, parceiro. Faz tempo já. Ah, mano, você é um loser, velho. O que acabou, mano? Acabou, cara. Acabou, velho. Não tem como. O jogo já acaba quando você está na mesma partida, Dennis. Entendeu? É isso, quando acaba... Bem chateado, guys. Joga com o Danão não. Chama o Champola aqui, mano. E aí, Xanxan? Alô? Alô? Cheguei, cheguei. Tava mutado ali. Chama o Magrox aí, vai. O Magrox tá off, velho. Eu não adoro, né, truta? Que boneco eu vou jogar? Você vai escolher, Xanxan? Acho que poderia ser, né, mano? Um panteão, né, mano? Top? Sim. Aí você foi humilde, velho. Vou jogar de pante-tetas. Uma coisa que aconteceu no LoL, mano, foi que, velho, é muito esboleciado. Esse campeão novo, mano, os caras fazem muita coisa que os antigos não fazem, velho. É, com certeza. Acho que agora já é momento da Riot pegar, colocar a mão na consciência e ver o que é melhor pra comunidade. Tava pensando, mano, o que você acha de levar um teu no Tinder? Quê? Um vídeo só no Tinder, tá ligado? E faz, não, pá, sou um gordinho carente, pá, não sei o quê, dou umas dicas no League of Legends. Será? Vou ganhar essa ranked aqui que tu precisando, velho. Ó, o bagulho aqui vem nem o meta, né, mano? Explodidorã e potezinha. Nossa, que bosta, hein? Olha o tamanho dessa bunda, velho. Mano, que... Mano, que... Mano. Caralho! É o preto dele, não, mano! Perte a lenda, velho. É a raquete do Rafael Nadal, mano, na moral, velho. Mano, mas que bumbumzinho, tio. Nossa, mas olha, mano, que trapézio. É o trapézio do ascendente, cara. Mano, o cara, pela movimentação da caminha aqui, eu já sei que ele é Smurf, velho. Mas ele tá respeitando aqui, ó. Ele tá respeitando a história aqui do panteão. A grande se tocar da área. Que isso? Como é que o pessoal veio aqui? Como é que essa bicha recupera a vida desse jeito, mano? É Trandle Jungle, né, velho? É, mano, esse campeão tá... Ele vai me solar daqui a pouco, porque eu tô muito ofensivas. Deixa eu ver o que tem dela. Nossa! Já era, amigo! Acabou esse game pra ele. Olha no mídia ali, a hora! Mata ali, cara. Olha o cara que tem, vira. Matei, porra, é isso? Dá like! Ela tá fazendo bait aqui, deve estar aqui o Trandle. Ele morreu, velho. Pode gravar ali mesmo, pode morrer. Olha, meu Deus! Olha aqui. Não sei lá o que ela fez, mano. Não sei o que ela faz mesmo, só fazer, hein, viado. Olha aqui, ó, mano. É o Brazles aqui, velho. O Gang Bang, que pode, porra. Vai. Olha lá o Brazles aqui, como é que já está entrando ali, acessou o X-Videos, já está vindo os incríveis. O X-Videos vai voltando ali, ó. Que beleza! Epa! É nóis! Eu sei o que esse moleque faz, velho. Desculpa, gente. Fazer o... Guaralto. Guaralto do pênis? Opa, é que tá... Ai, mano. Derrota. Nossa, o Django tem que ir, mano. Fazer diferença aí, velho. Aqui, ó. Quase fui ao seu lado. Eu vou fazer uma play. Play é cry, velho. Morri. Salvou. Veio a primeira vez aqui. Será que ele mata? Acho que ele mata. Meu Deus. Errou! Atua seu cu! Morreu. Matou os dois aqui. O que esse moleque faz, senhor? Que porra é essa? Ela ganhou um escudo, a menstrua, e automaticamente vira uma porra de um X-menstruação, velho. Morreu. Vou morrer, morri. Puta, cancela, 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 caralho. CANCELA! Por quê? Dessolei. Morri, 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 morri. Vou pular a Natalia, vou pular a Natalia. Vai, 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 vou. Aí, porra. Morreu, morreu. LIXO! Nossa, nego me ultou, velho. Boa! Boa, zuts! Ih, tomei no cu meu. Meu Deus do céu! Galera. Fala aí, Gordoc, só volta aí que tamo chegando. Eles vão levar a torre, não tem nem o que fazer, velho. Vamos cobrar ali, parceiro. Aí, 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 pega aqui, ó. Vai, dá bom, vai, dá bom, vai, dá bom, vai, dá bom. Alô, seu trouxa. O ataque busca coração! A grande estocada aérea está começando a crescer. La grande estocada aérea. Um vídeo ali, um vídeo ali, ó. Isso aí, ó. Ih! Nossa, nem fodendo, velho. Vamos fugir juntos, vamos. Vamos fazer isso. Não, 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 não! Você tá sem visão! Isso é coisa de Nilba, velho! O cara vai me perseguir, né, velho? Ele vai me perseguir, velho. Mano, o cara pula pela parede ali, mano! Mamãe! É uma opção de passarinho, velho! Olha, mano, esse bicho que tu quer fazer. Olha, mano, né, mano? O cara deu um script ali, velho. O cara deu pela parede, mano. Matou. Matou nada, olha lá. Seguindo a menstruação, velho. Ele põe um escudo ainda, ó. Ele põe um escudo ainda. É, velho. Ridículo, brother. É isso que eu falo. O campeão novo que é feito no LoL, mano, é muito desbalanceado, velho. Os antigos não tem essas porra, mano. Eu queria 100 campeões no LoL só pro resto da vida, velho. Subiu! Mano, um hit nela! Um hit nela, Xampolla! Olha aqui! Linda! Nunca te critiquei, Xampolla, mano. Nunca te critiquei, parceirinho, ó. Agora é estocado, hein? Cadê? No Bardão ali, ó. No Bardão? No Bardão ali, ó. Cadê ele? No parque no Bardão ali, ó. A grande... Estocada! O ataque do seu coração! Pô, licença, meu. Eu também me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Valeu, Zoi! Valeu, Zoi! Valeu, Zoi! Valeu, Zoi! Valeu, Zoi! Valeu, você tá de Zoi comigo? Mano, o jogo é de oportunidade, mano. Se você tem a oportunidade de virar o jogo, você tem que virar, mano. O cara ali não ajudou, mano. Podia ter... Vitória! Olá! Opa, também nocou. Morri, morri, morri. Tem visão, velho. Esse bagulho de esporte sem pedra da visão. É foda, velho. Voltar nele aqui, voltar nele, voltar nele. Voltar, xampu lá. Vai, vai, vai! Calma, 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 calma! Não! Ele tava louro! Ué, é muito dano esse cara aí, velho. Vai, vai! Agora é tua hora! A grande! Só calma! Eu nunca falo! O cara tem a... A linguinha da Mumu, mano, que gruda na parede, velho! Eu tava sem Ignite, né? Tava morto, velho. Aqui, ó! Onde, onde, onde? Matou, matou, calma, matou ele aí. Vai dar bom, vai dar bom. Aí é Baron, aí é Baron. Matar ele é Baron. Cara, é azul. Ó, nossa, sempre tá longe, mano. Doi! Vai lá, porra! Ajuda! O cara tá dormindo, o cara tá parado ali, porra! Tá fazendo o que, mano? Caralho, que porra é essa? Um surfista prateado ali, mano? Hoje não! Vai, vaza! Vai, vaza! Um tomo errado! Nossa, até a Zoe chegar aí e fazer alguma coisa ou dano no time... Cadê a Zoe? Alguém viu? Opa! Mano, eu nasci de novo, tô chegando aí e... Engraçado, não chega. Ó! Olha que ela tá, velho! Vai, 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 Zoe! Faz alguma coisa, caralho! Matamos o Carrie. O Disney, velho! Nossa, vai com o Jackson, tio! Caralho, chegou o Xanrola, velho! Ele jogou na parede! Kaita! Vai ser o momento! Xanrola plays! Nossa! Fusão! Ah, ela tá... Mano, vai, vai! Outplay nela, mano! Ela tá 3x14, cara! É lá, eu vou levar a toa aqui, velho! A gente é ofendido, tá ligado? Agora vai me empurrar! Pode vir, caralho! Nossa! Me pôde agora, me ajuda! Deixa ele chegar... Ah, vou voltar aqui, voltar aqui! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Caralho, olha esse cara, mano! Vai, 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 vai! Ai, ai! Mano, faz alguma coisa aí, guys! Olha os cara, mano! Dando um dano na... Daí vem nível 3, mano! Caralho, Xanrola! Defende da torre, velho! Por que você foi pra cá, não foi pra sua torre? Jovem demais, hein, mano! Caralho, mano! Ô, você tem que aprender, mano! Quando você tá me editando, você tem que ver, mano! As plays certas, velho! Você tem que aprender, mano! Com a minha habilidade, velho! Tá bom, mano, quando os caras levam as torres assim, porque dá pra formar, tipo... Quem senta na base, mano! Você tá pensando o quê? Que a vida é uma madeira, viado? Vai jogar Minecraft, mano! Se você não quer ter que usar habilidades, mentes! Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar! Caralho, ajuda aqui, mano! Caralho! Caralho, ajuda aqui, mano! Caralho, porra! Ah! Tá no céu! É, vira, porra! Tô preso! Nossa, Leicin, time torto nosso, velho! Leicin, com Pantheon... Barão, 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 Barão! Vai que eu chego aí, mano! 28 segundos aí, eu chego aí, mano! É agora! Deu nada! Vai, vai, vai que vai dar bom! 28 segundos eu tô aí, mano! Vai, 20 segundos eu tô aí, mano! Agora vai, velho! Caralho, olha que chegou o boss, mano! Mano, truando... Barão entrando, velho! Pelo amor de Deus, deixa truando aberto, velho! Não tem nada, de todo jeito! Mano, a gente vai acabar ganhando esse jogo! Ah, vai, vai! Ganhar esse jogo aí, mano! Deu aumento, velho! Vai, mano! Pera aqui, ó! Olha a entregada ali, ó! Olha a entregada ali, ó! Fui, 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 fui! Vai aparecer na minha tela o que eu mais vejo! Quando esse jogo derrota! Mas, porra, aí, ó! Vitória, mano! Vai, um hit! Pronto! Ih, cara! Tava brincando do aumento, viu, mano? Pegar esse gorducho aí! Vai, vai atrás! Chease, 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 chease forever! Cara, morreu! Nossa senhora! Vai morrer! Olha o cara sendo só uma plus mini aqui na nossa companheira aqui, ó! Companheiros! Que isso, cara? Tá ligado ainda, ela! Caralho! Socorro! Não vou fazer nada não mano, esse maluco aí com certeza tem duas toneladas de peso, truta. É, com o Xampolo é só derrota, eu nunca ganhei com esse cara, esse ano eu nunca ganhei. Não, esse ano normalmente não vai ganhar não, mano. Vai fora, mano, você é aziz que pessoa, mano. O que será, né, mano? Vou falar uma coisa séria, mano, você sabia que eu comecei a pagar meu INSS, velho, que naquelas partidas que eu jogava, velho, começou a dar problema na minha coluna, velho, daí tipo, comecei a pagar INSS porque vai com encosta, tá ligado, velho? Ah, cala sua boca, rapaz.